Oi gente, boa tarde. Gente, para o almoço de hoje eu vou fazer um macarrão na manteiga. Gente, a manteiga já está aqui derretendo. Eu soquei dois dentinhos de alho pequenininhos. Olha gente, a manteiga já está aqui fritando. E agora eu vou vir com a cebola. Vou jogar aqui. Vou jogar aqui a cebola. E também eu vou botar, eu nem ia botar gente, mas vou botar um pouquinho de pimentão. Só um pouquinho. Só um pouquinho de pimentão, porque pimentão é tão forte. Aí é para dar um sabor. Aí gente, o que eu vou fazer? Vou deixar a cebola e o pimentão fritando na manteiga, até eles ficarem assim bem molinhos, para a cebola começar a amolecer, para jogar o macarrão. Vou botar mais um pouco de pimentão, gente. Mais um pouco. Acho que está bom. Aí gente, vou deixar fritar e daqui a pouco eu vou jogar o macarrão. Aqui gente, eu já joguei o macarrão, que eu cozinhei, já cozinhei esse macarrão com sal. Então eu não botei sal aqui agora. Eu vou jogar um pouquinho de água, gente, ó. Jogar um pouquinho de água e vou dar aqui uma mexida no macarrão, para ele incorporar, né, na cebola e no pimentão. Vou dar uma mexida aqui. E gente, espera aí. Tô mexendo o macarrão aqui. Vem pra cá. Agora, gente, eu vou esperar dar mais, só mais uma fervorinha. Daqui a pouco eu vou apagar o fogo. Isso aqui também são mais abóboras que eu fiz, abóboras, né, cozinheiros, abóboras. E tá aqui, gente. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês o que vai ser a carne do nosso almoço de hoje. Gente, o macarrão ficou assim, o macarrão. Gente, eu coloquei também nesse macarrão um pouquinho só de molho. Porque eu ia fazer o macarrão com molho, gente. Mas só que o molho aqui em casa acabou. E, gente, eu sei que existe macarrão ao alho e óleo. Existe macarrão na margarina, na manteiga, como eu fiz, né? Mas só que eu não sei se acostume. Eu acho que acostume. Gente, o macarrão que eu gosto, eu não consigo. Gente, eu gosto de botar molho. Então, eu botei só um pouquinho de molho, gente. Porque para mim, macarrão tem que ter molho. E aqui, e aqui, gente. Isso aqui, isso aqui é uma sobra da linguicinha cunhame que minha mãe fez. Que ela até também botou lá no canal dela no YouTube, né? Minha mãe também tem um canal. E ela botou o vídeo da receita desse ensopado de inhame. Que eu ia até misturar com macarrão, gente. Mas aí eu fiquei lembrando. Meu Deus, por que minha mãe fez esse ensopado? Ela fez com macarrão? Ela fez com alguma coisa. Aí eu fui lembrar que tinha um inhame. Então, eu não pude misturar com macarrão. Senão, ia ficar uma coisa, né, gente? Ia ficar linguiça, inhame, macarrão, tudo misturado. Aí não ia ficar legal. E eu já mostrei para vocês, né, gente? As abobrinhas. Que eu ia botar cebola, mas nem botei. Eu só cozinhei elas com água. Abafei, né? Fui botando água. Conforme ia secando, eu ia botando água. E coloquei umas pitadinhas de sal. Então, esse é o nosso almoço. Da nossa abençoada terça-feira, gente. E aí, gente? Vocês gostaram? Estão servidos? Venham comer comigo, gente. Olha, gente. Olha que bonito. Gente, como sempre, né? Eu falando para vocês. Como sempre, eu gosto de mostrar o céu. Gente, eu gosto de mostrar o céu para vocês. Mas eu estou aqui, gente, mostrando o céu. Para vocês verem como está o tempo aqui hoje. Porque eu falei, né? Que estava aquela chuvinha. Que ia e voltava. E não parava. Eu sei que, graças a Deus, não choveu mais. Gente, eu estou aqui na minha varanda, né? As cordas. A corda ainda está cheia daquela roupa. Ainda de ontem. Olha, gente. O varazinho está aqui cheio. E olha, gente, como é que está o tempo. Está um solzinho. O sol está saindo. Mas ainda está frio, gente. Como eu já falei, que aqui faz muito frio. Mas o solzinho está saindo. Mas ainda está frio. Gente. Olha só, gente. Que lindas nuvens. Eu gosto tanto de... Gente, uma coisa que eu gosto de fazer é olhar para o céu e admirar. É o céu, é o mar. É uma coisa tão bonita, tão linda de Deus. Que eu gosto de olhar e admirar mesmo. Ah, eu sei que é isso, gente. O tempo aqui está assim. Diz que para segunda-feira não ia ter previsão de chuva aqui. E realmente ontem não choveu. Mas o tempo estava nublado. Hoje o céu está mais bonito do que ontem. Né, gente? E daqui a pouco eu já vou catar essas roupinhas aqui da corda. Que está desde ontem aqui. E é isso, gente. É isso. Será que vai chover hoje? Eu acho que não, né, gente? Eu acho que... Não sei. Mas eu acho que não vai chover hoje. Mas, gente, aqui é tão frio. E como eu falei para vocês, né? Quando eu ia tomar banho com a água gelada, aquela água caiu em mim. Até com a água quebrada, a friagem. Gente, quando caiu em mim, bateu assim no meu braço. Eu senti uma dor. Assim na minha carne. Para os credos, gente. Porque a água gelada... Gente, é violenta. A água gelada, ela... Né, gente? E aqui, como eu falei, todo mundo tomando banho quebrada a friagem. Que ninguém está aguentando. Quente não dá. Porque a gente fica com alergia. Aquela alergia... Eu, então... Uma coceira no nariz. Por causa da alergia que me dá o banho quente. Gente, então... Esse é o meu vídeo de hoje, tá, gente? Espero que vocês tenham gostado. Tá bom, gente? Se vocês gostarem, curtam, comentem, compartilhem. Tá bom, gente? Um beijo para todos vocês. E uma coisa que eu quero falar para vocês, gente. Né? Porque todos nós passamos momentos difíceis na nossa vida. E tem situações, né, gente? Que são muito, são muito, muito difíceis mesmo. Dificílimas. Que a gente não sabe como é que a gente vai fazer. O que é que a gente vai fazer para se ver livre dessa situação, gente? É momentos que a gente não pode... Momentos que a gente tem que ser forte para a gente mesmo. E que a gente tem que contar com a nossa fé e com a nossa força. E confiar em Deus é o que a gente tem que fazer nesses momentos difíceis. Gente, eu estou falando, eu estou olhando para lá que eu estou olhando um pombo ali. Gente, mas é, o pombo está pendurado ali nos fios. Gente, o que a gente pode fazer nesses momentos difíceis que a gente só pode contar com a nossa força? A gente tem que ser forte, a gente tem que reagir, né? Mesmo que... Mesmo que a gente... Mesmo que a gente chore, mesmo que seja muito difícil, a gente tem que ser forte. Para ser mais forte do que aquele problema. E confiar em Deus. Então é essa, gente. A palavra que eu quero deixar para todos nós aqui nessa terça. Que a gente venha confiar em Deus. Tá bom, gente? Um beijão, ó. Eu amo vocês. Vamos ficar pertinho de vocês. Tá, gente? E... Aí para a semana, muito mais vídeos virão. Tá bom, gente? Um beijão. Beijo. Fiquem com Deus, gente. Tchau, tchau.